Glória a Deus, aleluia, salve da igreja com a paz do Senhor Oremos Pai bendito, Jesus querido, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Deus O teu povo já tem chegado, Senhor, para te glorificar na beleza da tua santidade, Deus, para receber de ti Quero te apresentar a todos que estão aqui, seus familiares, Senhor Jesus, aqueles que estão nos assistindo também Aleluia, glória a Jesus, queremos te pedir uma bênção de saúde para cada um São essas coisas que te peço e desde já te agradeço no nome de Jesus, amém Podem sentar, aleluia, glória a Deus, vamos louvar o hino da Arpa Cristã O número 25, glória a Deus Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim Foste morto, mas vives em mim Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus, tu és tudo, sim, tudo para mim Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis Tu és tudo, mas nada eu sou, enche meu coração de ternura e paz Honra eterna e glória a Deus, o teu nome é amor, pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor, triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande consolador Ó ungido de Deus, traz paz e perdão Salvação, vida tens para os teus Que mensagem dos céus E de transformação Enviada do trono de Deus Aleluia, glória a Jesus O 26, igreja Vocês que estão nos assistindo, compartilhem Glória a Deus O 26 da Arpa Cristã Quão glorioso cristão é pensaris Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Vê será triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírios São a glória de nosso Jesus A verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo aluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá Que a terra encherá de beulá E das arpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que elevem a morte Se constantes não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória de além Não almejas viver, ó amigo Nessa forma, ósageros além Aleluia, glória a Deus Estou feliz, igreja Porque Deus é um Deus do impossível Amém? Estou feliz porque também está presente Meus pais na fé, aleluia E porque Deus me surpreendeu No dia de hoje, né Jesus faz a promessa Muitas vezes a gente pede algo E Jesus diz Não, não vou dar isso agora não, né Porque ele sabe do futuro Vai dar, vai caprichar, né Mas deu o que prometeu E eu estou muito feliz Em breve vocês virão o sinal Dessa grande bênção Que foi um presente de Deus mesmo Assim eu estou abismado Mas ele faz, né Quando é de Deus se cumpre Eu tenho essa promessa há muito tempo Já tinha pensado Mas não tinha pedido Mas chegou Para a honra e glória do Senhor Jesus Para alegar o meu coração De alguns, amém E eu agradeço a oportunidade No nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Cumprimento a todos com a paz do Senhor Amém Vamos cair de pé em nome de Jesus Vamos erguir as Aos céus Você que trouxe a sua água Recebeu o seu mel da mão do obreiro Glória a Deus Levanta ele pra gente consagrar Pra gente apresentar o Senhor Glória a Deus Em nome de Jesus E pedir de Deus O seu milagre O seu sinal Amém Glória a Jesus Você recebeu o seu mel na entrada Glória a Jesus Trouxe a sua água Vamos orar em nome de Jesus Você que está em casa Se você crê Se você Glória ao nome do Senhor Jesus Está aí Está pedindo a Deus Um milagre Um sinal Uma providência Glória a Deus Na tua saúde Na saúde de alguém Por uma libertação Glória a Jesus Usa essa estratégia Glória a Deus E apresente Quando alguém chegar Você dá Pra que Deus Ele faça um milagre Amém Glória a Deus Oremos Senhor Deus e Pai Poderoso Deus Pai Nesta noite Mais uma vez Deus Nós unimos a nossa fé Para te apresentar Senhor Esta água Este mel Te pedindo Pai Um milagre Te pedindo Deus Uma providência Uma libertação Senhor Pai Que quando alguém Senhor Que está preso No vício Do álcool Da bebida Senhor Tem alguma enfermidade Tomar desta água Tomar deste mel Que o teu milagre Aconteça Nós como igreja Nós unimos a nossa fé Para declarar Para determinar O milagre Acreditando Que tu és O Deus do impossível Pai Assim nós oramos Determinando o milagre Em nome de Jesus Quem crê diz Amém Se você crê Toma um pouco da água Em nome de Jesus Amém A Bíblia A Bíblia A Bíblia Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Pastor Pastor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto